A porta fecha. A sala está pronta para o jantar. O sol se retrai e a luz negra decide acordar. As soalhas vieram do Egito. Vira a piscina que transborda no infinito. O quadro da borboleta retrata a ducha que decide ser cascata. A adega faz a lareira enrubecer, enquanto o relógio desata a derreter. Suíte Salvador Dalí. Uma experiência surreal. Aquamotel. Rodovia do Café. Ligue 3285 4070. Aquamotel. Prazer em dar prazer.